Então, nesse momento aqui, eu vou fazer uma entrevista com o meu downline, Jorge Parreiras. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele aqui. A primeira pergunta vai. Jorge Parreiras, meu grande amigo de Minas Gerais, por que fazer o negócio em Moí? João, muito obrigado pela sua pergunta. Primeiramente, pela sua companhia aqui, mas eu gostaria de falar com vocês com o coração, entendeu? No início, é difícil entender por que fazer. Porque é tanta vontade de crescer, de fazer, de acontecer, a gente não sabe como começar. Então, depois que você começa a pegar o material, começar a estudar o material, através de um plano, você vê por que fazer ele. Então, eu vou ser simples e objetivo. Você pega o catálogo da ele e você começa a ler por que fazer ele. Pega o catálogo de setembro e começa a ler por que fazer ele. Porque é uma empresa livre mundial de venda direta. Há 55 anos, ela está, entendeu? Atuando na venda direta em marketing de multidão. Por que você fazer ele? Porque é um mercado tradicional e nós já aberta aos empresários e aos clientes e aos empresários. Por que fazer ele? Porque você pode convidar os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, convidar os seus vizinhos, convidar os seus filhos, convidar os seus parentes ascendentes, os seus parentes, entendeu? Filhos, netos, etc. Porque é hereditário. Por que fazer ele? Porque você não vai ficar preocupado em crise. Porque a EMO é sinônimo de oportunidade. Oportunidade de negócio, nós encontramos, entendeu? Na nossa empresa EMO. Porque você começa uma compra de produto e começa a distribuir os produtos através daquela compra de produto. Você começa a usar, você começa a experimentar, você começa a testemunhar e as pessoas começam a perguntar por que você usa esse produto. Aí você começa a falar sobre o produto. O produto, entendeu? Ele está me trazendo economia. Por que ele está me trazendo economia? Porque ele realmente, ele é concentrado e você tem água na perda. E por que ele está me trazendo economia? Porque você vai gastar menos água para usar esse produto. E por que você está me trazendo economia? Porque você vai gastar menos energia porque você usa esse produto. É por isso que a gente fazemos. A gente fazemos para levar, entendeu, as pessoas, entendeu, o que você conhece, a viver melhor. A EMO do Brasil agradece. E que Jorge Parreiras, empresário independente. Muito obrigado. Bom, é isso aí Jorge Parreiras. Nesse momento você acabou de falar, né, os cinco passos para desenvolver esse negócio. Você falou do primeiro ponto, que é o objetivo, né, é o sonho. Por que fazer esse negócio? Ter uma atividade independente. Segundo, você falou de uma lista de nomes. Convidar os seus amigos, parentes e vizinhos e todas as pessoas das redes sociais para conhecer esse negócio. Você precisa conhecer também essas pessoas pessoalmente. E você também falou do plano de negócio, de usar produtos, né, e fazer as suas compras mensais. Agora, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Qual o resultado que você tem nesse negócio até agora? Desde que eu entrei no negócio da EMO, eu já sabia dos resultados. Mas eu queria, antes do resultado vir, acreditar que realmente eu poderia galgar nos resultados. Aí demorou nove meses para mim conseguir o resultado, que eu estou aqui hoje, entendeu, renomeado. Então, eu fico muito feliz e depois de três anos, eu comecei a acreditar mais em mim através dos negócios presencial, através virtual e online. Porque você pode fazer um negócio da EMO só sentada na frente do computador. Só sentada na frente do computador. Você vai comunicar, entendeu, através dos seus amigos no Hangout. Você vai comunicar através dos seus amigos no Sônico. Você vai comunicar através dos seus amigos no Facebook. Você vai comunicar através dos seus amigos no Twitter. Você vai comunicar através dos seus amigos no LinkedIn. Você vai comunicar através dos seus amigos nas páginas, entendeu, realizadas, nas suas fanpages, entendeu, que você pode criar, ouvidar as pessoas sem fazer spam no negócio. Porque aí você cria os seus workshops, os seus grupos fechados, os seus eventos, em qualquer rede social escrita por você. É por isso que a gente tem que realmente acreditar naquilo que faz. Quando você tiver essa autêntica certeza que você é realmente eu sou EMO, o seu negócio vai fluir para você e para as pessoas que você convidar. Muito bem, Jorge Parreiras. Agora nós vamos verificar o progresso, né, que é o sétimo passo desse negócio. De fevereiro para cá você participou de alguns eventos, seminários e convenções. Conte um pouquinho do seu primeiro seminário e a sua convenção. Eu fiquei muito entusiasmado enquanto eu cheguei no dia 26 e eu abracei, entendeu, pela primeira vez, corpo a corpo, segurei na mão do meu patrocinador. Ele foi lá na Dom Pedro me buscar e fez uma hora tremenda, né, para me pegar lá, porque ele queria ir de táxi. Aí eu tive que ir de táxi. Hoje eu chego, nós encontramos no Brás, nem precisa de pegar táxi. Porque o meu entusiasmo é tão grande que eu gosto de ir, entendeu, correndo, porque eu odeio ele me dar tanta energia para me correr. Então eu fico muito feliz, entendeu, saio de casa, entendeu, sem passagem no bolso, compro a passagem na hora e chego, entendeu, em São Paulo, em todos os seminários. Agora ele me perguntou no meu primeiro seminário. Nesse primeiro seminário eu fiquei entusiasmado, porque quem estava dando o seminário ali era um esmeralda. E eu nunca tinha visto um esmeralda, entendeu, do mini CD da U Seminário, que foi o Marcos Ferreira. E ele tá na EMA há 22 anos e eu fiquei entusiasmado. E ele me deixou, entendeu, perguntar e me respondeu. E eu perguntava, ele respondia, eu perguntava, ele respondia. Ele falava as coisas lá e eu respondia na ponta da língua. E eu comecei a ficar entusiasmado, falei, eu sou empresário mesmo, porque eu tô respondendo tudo certinho. Então eu fiquei mais animado, aí que eu voltei novamente e eu fui para a convenção. E quando eu cheguei na convenção eu vi um jovem de 30 anos, que era o embaixador coroa, contando a história dele, entendeu, a trajetória dele do sucesso. Aí eu fiquei mais entusiasmado ainda, entendeu. Já conheci o meu patrocinador, conheci através do meu patrocinador o meu diamante fundador e a esposa dele. Eu fiquei mais entusiasmado ainda, por quê? Porque as coisas começaram a me encher, né, eu comecei a falar aquilo que eu sentia, né, que a boca fala, porque o coração está cheio. Eu comecei a ficar, entendeu, com aquela energia, entendeu, que eu já era uma pessoa qualificada no negócio. E as coisas começaram a mexer comigo de lá de dentro. Aí eu não comecei a olhar as coisas de fora mais, eu comecei a ver as coisas de dentro e trazendo de dentro para fora. Aí eu comecei a convidar as pessoas, entendeu, através das redes sociais e deu o que está dando agora, entendeu. Eu estou patrocinando as pessoas, entendeu, em cada, entendeu, hora em hora. E eu patrocino muitas pessoas. Hoje, no meu grupo, eu tenho 89 empresários, entendeu, todos VIP do Zéus. É maravilhoso fazer. Muito obrigado. Muito bem, Jorge Parreiras. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui com essa entrevista aqui, que foi um acompanhamento muito importante. Agora nós selamos essa entrevista com a informação que você também pode. Então nós vamos estar em breve em um seminário amanhã aqui em São Paulo. E em setembro nós vamos estar em uma convenção. Espero que vocês estejam com a gente. Nós precisamos de muitas pessoas, muitos líderes do Brasil com a gente. Então eu desejo a vocês Goldaimon. Bom, Goldaimon e eu estarei também no próximo seminário. Todas as pessoas que veem esse vídeo hoje, entendeu, na minha gente privada, através dos meus blogs, através, entendeu, na minha direção, entendeu, de mensagem, através de e-mails, internet marketing. Que realmente me procure, eu estarei, entendeu, às 14 horas, a partir, na Bela Vista, na Bela Sintra, 672, no bairro Siqueira César, no Hotel Rémi. Até amanhã, dia 13, sucesso. É isso aí. Vou terminar com a frase do nosso fundador, Richard Evoz. Uma pessoa que não pode escolher o seu trabalho, ocupação, ou ter o seu próprio negócio, não é livre. Então você que está vendo esse vídeo, venha conosco e até a próxima qualificação. Goldaimon. Goldaimon. Até a próxima. Coloque um gostei nesse vídeo. Parabéns. Termina aqui.